Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Pega a artilharia do Campeonato Brasileiro dos anos 90, quem foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro dos anos 90, tipo, 95, e vai andando na linha do tempo, eu vi esse vídeo no TikTok que eles fazem, e cada ano e tal. Cara, depois de, tipo assim, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas tipo assim, depois de 2008, 2007, 2006, alguma coisa assim, antes disso, tinha artilheiro com 30 gols, 32 gols, 29 gols, tem ano que o artilheiro do Brasileiro fez 14 gols. Caralho, surreal. É menos de meio gol por jogo, tá ligado? Bom, tudo bem que a Eurocopa são muito menos jogos, né, mas a gente teve lá, sei lá, o artilheiro com 13 gols, por exemplo, na Copa do Mundo. O artilheiro teve 3 gols, mano. Sim. Sei lá, foram 3 gols, não foi isso? Da Eurocopa? Da Eurocopa foi 3 gols e o gol contra foi 11. Mas é de fato, mano, até nas ligas maiores é que você tem os pontos fora da curva, que é o Kane e o Haaland. E esse ano teve o Cole Palmer que marcou 27 gols, mas assim... Sem ser centroavante. Sem ser centroavante, aleatório, mas assim, não tem, velho. Você teve o Suárez, marcando muito gol, mas também na época do Barcelona. Mas olha que coisa curiosa, os caras que são picas... Tirando o Haaland, os atacantes centroavantes picas, assim, todos estão velhos. Suárez é velho. Lewandowski. Lewandowski é velho, Kane é velho, quem mais... O Haaland é o mais novo dessa geração. É, então, tirando o Haaland, todos 9 são... Parece carreira de goleiro, o cara começa com 27, tá ligado? Uhum. Todos são velhos, mano. É esquisito pra caramba. Como assim não tem um cara que vai falar, mano, esse... Antigamente, era muito comum aqui no Brasil, principalmente... Mano, esse 9 da base é craque. Mano, careca, Ronaldo, Adriano... Parece que eles estão sumindo. Tipo, os caras tentam levantar nomes e o cara não segura a onda e some. Não vira esse jogador. É, mas o cara não é bom o suficiente, né? É isso. O Romário ia dar um jeito, é isso. Esses caras da Alemanha, eu só jogava lá. Eu lembro que os caras despontaram muito esses caras da Alemanha, porque era o Piontek. Vocês não lembram? É, eu lembro desse nome. E apareceu, e eu tô falando, mano, esse cara é interessante jogar mais de uma função, mas ele podia fazer o 9. E, cara, a partir do momento que o holofote foi pra cima dele, ele sumiu. Os caras falaram, putz, não é. Tem vários, né? O Runtelar, lembra do Runtelar, também era pra ser... O próprio Higuaín, né? Que teve anos marcando muitos gols. Ah, durante muito tempo eu gostei mais do Higuaín do que o Benzema. O Higuaín perdeu uns gols muito importantes, né? É, e a história do Messi, né? Jogou no Chelsea também. Tem até aquele quadrinho famoso do Messi tentando levantar o Higuaín pra pegar a taça e não conseguia. E aí a última é o Di Maria levantando o Messi pra pegar a taça e tal, que é o que faz a diferença, né? Porque o Higuaín cagou muito, assim. O que vocês falaram da artilheria é realmente três gols. A maioria deles. O que é? Dani Olmo? Mikao Tadzi da Geórgia. Muciala. Chiranz, uma das Sérvias. Harry Kane, Gakpo da Holanda. Uma das Sérvias? Tudo três. Tem duas? É, é que não, não é sério o que eu falo. Das Esloveno e Eslováquia. Ah, um desses aí. Mas o Dani Olmo jogou muito bem, entrou muito bem. E jogou poucos jogos, inclusive, né? Tipo assim, ele entrou do meio pra frente a fazer diferença. Se ele fez três gols, um dos gols dele já foi um gol contra que deram pra ele. Ele chutou pro meio da área e a bola entrou no gol. Quem que é o outro aí que você falou? Teve o Kane que fez um de pênalti. O Kane fez um gol de cabeça, acho que o outro de dois. Não sei se foi dois de pênalti. Foram três do Kane. É. Só o Muziala que fez os gols, efetivamente. Chutou a gol. É, o Muziala fez os gols. O resto, mano... Enquanto isso, nós temos Pedro com oito na artilharia do Brasileiro. Olha aí. Em dezesseis rodadas. Tá bom. Meio gol pro jogo. Meio gol pro jogo? Quem que faz isso? É só ele com oito. Depois você tem o Lucero do Fortaleza com sete. E o Vegete com seis do Vasco. O cara tá com meio gol por jogo em dezesseis jogos. Pega a temporada do Ronaldo no Cruzeiro, no PSV e no Barcelona. Primeira. Mas ele faz gol todo jogo. O Ronaldo, acho que no primeiro ano dele no Cruzeiro... Se ele não faz um gol a mais do que jogos, é um gol a menos. É um absurdo. Cara, é bizarro. Pelo menos é que eu acho que ele fica mais de uma temporada na Holanda. Mas se você pega número bruto, é tipo assim... No Cruzeiro é 30 jogos, 32 gols. No PSV é 52 jogos, 51 gols. E no Barcelona é tipo... Primeira temporada principalmente, é um negócio surreal. É, mano, 45 jogos, 44 gols. Tipo assim, mano... Que? Você viu aquela entrevista do Mourinho? Que ele fala que ele era o auxiliar técnico quando o Ronaldo chegou para o Barcelona. Você viu essa? Que ele fala que ele ia jogar a final da Supercopa. E aí eu não lembro quem que era o técnico, mas era um técnico português lá qualquer. E aí o cara fala... E o atacante titular do Barcelona era o Pizzi. Que era um argentino que tinha sido o artilheiro da temporada passada. E o Ronaldo, naquela época, não tinha YouTube, né? Os caras só ficavam sabendo dos números meio à distância, assim. Não tinha fita. Eu tinha que pegar fita para ver. Não era uma foda. E aí o técnico falou assim... Olha, eu vou dar a escalação aí na pré-eleição. Aí dá a escalação. Sei lá quem. Estou escondo, não sei o quê. E o Ronaldo? E o Mourinho falou... Você está maluco, professor? Você vai matar o Pizzi. O cara se matou para jogar. É nosso artilheiro. Você vai tirar... O Ronaldo não jogou um jogo com a gente. Na final da Supercopa amanhã você vai dar o lugar para o Ronaldo em vez do Pizzi. Você vai matar o cara. E aí ele fala... Amanhã, Mourinho, você quer ser campeão ou você quer ser um cara legal? Aí o Mourinho... Eu quero ser campeão. Então bota o Ronaldo. E aí o Ronaldo vai lá. É tipo 4 ou 5 a 2. E o Ronaldo faz 2. Aham. Caralho, tá ligado? É, que ele não sabia quem era o Ronaldo. Exato, exato. E foi assim que se criou o monstro Mourinho. É, exatamente. Mourinho virou um cara legal. É o episódio 1 da origem do Mourinho, né? Exatamente. Quando ele está enfiando o dedo no olho do Guardiola, corta e vai para essa cena, século... Ah, não. Não é do olho do Guardiola. É do olho do trociciliar, né? Eu não duvido. Porque ele briga com todo mundo, Mourinho. É um jogo Barcelona e Real Madrid que ele vai por trás do cara e enfia assim, ó. Ah, é louco. É tipo o Conte também. O Conte é outro louco que briga com todo mundo. Doido forte. O que quiser falar? Não, notícia de última hora aí pra vocês debaterem. Tiro no Trump. Não tão de última hora. Não, não. Não tão de última hora porque... Acho que já passou quando a gente tá comentando, mas... É, não é segunda hoje, né? É, não é segunda hoje. Mas só pra colocar, a gente tá falando de seleção. E pra quem lembra do nosso terceiro goleiro e futuro goleiro de seleção que se imaginava é o Bento, né? O Atlético Paranaense, todo mundo tá apostando nele aí. Bento vendido aí. O Atlético Paranaense vai jogar no Alnasser. Puta, que... Você entende? Vai jogar com o CR7. Não, eu já tava pronto pra gente falar assim, não, puta, vai jogar, sei lá, no Tottenham. Eu ia falar, bom pra ele. É. Vai crescer muito. Eu tava pensando que ia sair um West Ham. Southampton. Criei tensão pra dar essa batida tristeza em você. Mano, quantos ele tem pra se vender assim, cara? Cara, ele é 24. É o Oscar, né? Depois do Oscar, acho que... Será que a gente vai estar aqui uns anos e vai estar assistindo essa bosta em ver da Premier League? Puta, eu não sei, né, mano? Porque não pegou o bagulho, né? Ah, mas demora. É, de fato, demora. É que, tipo assim, os caras ainda estão com uns nomes muito pesados de gente velha. Quando a gente vai começar a contratar os caras jovens, tipo assim, vai ter os velhos, vai ter os novos lá, é que eu acho meio bizarro, porque, tipo... O quê? A idade do Bento. Perdão. É, mas pra goleiro é jovem. É, pra goleiro é... Era a hora dele ir pra algum time da Europa, mesmo que de meio médio, né? Mas, pô... Mas, cara... Ainda mais se considerar que ele é o cara que pega a possível geração que vai sair de gol, né? O Alisson e o Ederson que estão acabando. Então é só a chance de subir. O cara, o Nasser tá de sacanagem. Cara, imagina a gente, em vez de estar assistindo a Champions League, a gente vai estar assistindo a... Cara, o mundo tem que mudar muito, mano. Cara, imagina que coisa horrível. Não, assim, a Arábia é que a gente não vê no todo. A gente vê os nomes, obviamente, já conceituados. Sim. Mas eles têm alguns jogadores de 25, 26, 27 anos, que já dá pra colocar que é indo pro fim, né? Mas tinham espaço na Europa ainda. E você tem algum jogador, tipo, a Espanha tinha um moleque chamado Gabri Veiga. Se falou muito dele, da construção desse moleque, que provavelmente ele ia subir pra seleções espanhóis profissionais e ia continuar. Ele fechou com o time de lá, cara. E foi parado. É um moleque de 20 anos. 21 no máximo. Talvez 19. Então, tipo, você já vê um outro moleque que tá tomando essa opção de, tipo... Vai demorar, mas se continuar nessa pegada aí, a Europa não se proteger, mano. Eu espero que dê errado. O único que tem dinheiro pra pagar os salários estão lá, né? Porque os outros times não conseguem mais também. A gente viu a China tentar e nunca aconteceu. Não conseguiu, né? Teve um aporte que foi ser muito abaixo do que a Arábia é, né? Mas dois caras que, tipo, assim, poderiam estar na seleção da Eurocopa, que fizeram boas Eurocopas, que é o Laporte e o Cantê, estão lá. E estão velhos. Mas jogaram muita bola. Foi um dos melhores aí. Assim... É que eu acho que tem uma coisa muito tradicionalista, né? Tipo, porra... Eu acho que o que a Europa consegue fazer, porque faz há muito tempo, é a mesma coisa que a NBA consegue fazer. Que tem um glamour e tem um peso os times, né? Tipo, tem uma história os times. Tipo assim, porra... Você fala, ah, mano, o Real Madrid de 2000. Porra, foda, não sei o quê. Puta, o Barcelona do começo dos anos 90. Porra, foda, tem vídeo, tem foto, tem o ídolo, tem o museu, tem... Tá bom, Al Nasser em 2000. O que que era o Al Nasser em 2000? Não era porra nenhuma, nem sabia que existia esse negócio. É, tinha que acontecer um bagulho assim, mano. Neymar ou Cristiano Ronaldo ganha a Copa da Ásia, vai pro Mundial e bate um... É... Um Liverpool na final, assim, sabe? Tipo, tinha que acontecer um bagulho desse. É, não vai, né? Não vai, é. O Cristiano Ronaldo não conseguiu nem ganhar o Arabizão. Você chorou porque perdeu o Arabizão. É Arabão. 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 Você não sabe, porra. É, eu acho que não vai tão cedo, mas... Eu não acompanho. Esse ano eu vou acompanhar o holandesão, né? Já falei pra você que eu sou vitece. Quando começa, Fonfão? Fonfão é a minha fonte de informação sobre campeonatos irrelevantes. No domingo eu pensei que o Fonfão tava hibernando na cama dele. Começou por o Wimbledon, Alcaraz e Djoko. Vite vai pra jogo. É, depois... Quem ganhou? Quem ganhou? É, ganhou Alcaraz. Que é a nova geração, né? É, esse moleque é interessantíssimo. Esse dia eu tava vendo um vídeo de, tipo assim, de primeiro lugar do ranking de tênis e vai passando as épocas. Aí vai, né? Tipo, sabe aquele que vai subindo, descendo e tal? E, mano, tipo, é que faz muito tempo a gente vai esquecendo do Federer, né? Mas, tipo assim, o quanto ele ficou no alto, aí ele cai. Aí depois ele volta, sobe e fica muito tempo no alto, assim. Ele é bizarro. Cara, muito da hora. O Djokovic é bizarro. Só tem dois recordes que o Federer... Porque o Federer bateu uma porrada de recordes. Mas o Djokovic, ele durou... O corpo dele durou mais tempo do que o do Federer e do Nadal, né? Então ele já tem mais Grand Slam e tal. Mas o Djokovic bateu todos os recordes do Federer, só faltam dois. Beleza. 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 Obrigado.